Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Pode ir pá Aí eu vou chamar o MC aqui daquele jeitão, hein Massa minha energia, maior respeito, hein Galera do fundão que tá chegando aí, ó Da hora, batalha da leste, certo? Fala com nós aí pra fazer uma vibe Pessoal desse lado aí também, certo? Olha o que eu chamar, máxima vibe Coloca pra cá O antagonista da cena CROI! Elegrado Elegrado, fala aí, gente, você vai matar hoje Ó, você vai precisar desafiar agora alguém, mano Espero que você ganhe, né, já que você tá desafiando Vai ter que ser daquele jeitão, mano Fantagonista de Ciro Calma aí, calma aí, calma aí Fala aqui pra lá, quem que você vai querer matar Eu vou chamar o mano aí do interior Que eu fui lá no interior lá, certo? Eu tive a oportunidade de batalhar com o mano Mas ganhei tudo quando eu fui lá Na cidade do mano, quero vir aqui Vem a minha casa agora Vem, Marinote, você, né, mano? E aí, Fábio aí, ele chamou o TMCC Vem, que cara, um pai, mano Chama de novo aí, vamos chamar de novo aí Nem cola, pera aí, irmão Calma aí, calma aí, calma aí Volta aí, ó Vai chamar de novo Vai chamar daquele jeitão, mano Tá vindo lá do interior de São Paulo Vocês não vão receber o cara da hora aqui na nossa casa? Chama de novo aí, irmão Chega o Marinote Entendeu, cabrinha? Entendeu, tropa? É desse jeito E aí, Andrade? Cadê você, meu irmão? Salva nós Parque Parque de São Paulo Você começa Cry versus Marinote O Marinote começa Mas a batalha só vai começar Quando tiver gerado com a mão pro alto, certo? O DJ Anderson vai soltar aquela pedrada Quando tiver gerado com a mão pro alto Ele já, então Você aí, matei com o alto Vai virar daquele jeitão A batalha da leste São 12 anos Vem com o noz Vem, 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 vem O, 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 o O só quero ser misero Tem serviço E nos visitar E você dá Batalha da leste O que quer ser? O entering E nos visitar Onde você dá A ó пов Você sem PT, você não vai passar Arte cênica não atrapalha, eu vou com o namoro para te enfrentar Você vai falar que foi no interior e ganhou todas as medalhas Toda das medalhas, não sei que eu ataco, eu não sou amadalha Dego é menor isso que perder o agro chego Você vai, mano, perder, e olha pra cara quando eu tacando 但 vincarando agora no ca do vol Você não procedeu, estou nesse estado Hoje é o dia que o contratante vai acabar com esse contratado Você não vai entender, porque eu não faço Foi pra cidade do seu apresentador Só que eu tô no compasso Em negócio do apresentador É, um dia vai ser da caça O outro dia do caçador É uma antagonista Você não é o antagonista Você é o ator Rimas em três, dois, um Rimas! Tô até de bunda mole Hoje você que escolhe Você tá ligado que eu boto na sua cara Tá ligado que você não recolhe Você falou que eu fui no interior E eu mando na linha Ganhei tudo na sua casa E você veio apanhar na minha Então, agora você tá na Zona Leste E se você não sabe Eu sou mais um cabra da peste Eu vou te explicar Como que funciona aqui E o melhor da Zona Leste Se reside em Bogi E tá na sua frente Eu sou o antagonista Como você mesmo disse Quando você improvisa Já mostrou que é meu fã Bem antes dele dizer Sim, eu sou antagonista Pra ver quem é você Não conhece o seu grupo Nem a nomenclatura Mas caso a gente não saiba, mano A gente procura Ou seja Eu não te conheço Mas te respeito E não te despreço Eu passo do mesmo jeito Independente, mano De eu travar um pouco Você já mostrou Que você é um MC louco A nova geração Tá chegando na quebrada É como vista em Tik Tok Só tem flow e mais nada Eita noz O barulho ficou espetinho Valeu pra essa batalha Agora vamos pra votação Porque só um ganho o primeiro round, certo? Quem começou que você não é Marinotte Aê, da bola que aconteceu Barulho pra quem gostou Nas imagens de Marinotte Aê, da bola que eu não gosto Palmeira batendo o respeito Naquele jeito que nós é Zona Leste Nós é disciplina, certo? Diferentemente o barulho Pra quem gostou das rimas de CROI CIPA deu CROI 1 a 0, certo? Mas tudo que vai e volta Já joga sua mão pro alto aí Já joga sua mão pro alto aí Já joga sua mão pro alto aí E aí Zona Leste Vamos manter o clima daquele jeito Puta pressão nos MC Fácil Os caras lá na sala Verdadeira Vem já nasça de fértil Ele te atacou Você vai deixar Vem aí O que virar Ele te atacou Você vai deixar Vem, vem, vem 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 Apanhou? O que que aconteceu? Pediu pra olhar no olho E não tá olhando no meu Tá de cabeça baixa Já tá perdendo round Hoje você apanha Pra estrela do underground Você falou de caça Você quer caça minha Eu nunca vi coiote Ser caçado por galinha Então Isso não vai acontecer Você tá conhecendo Os coiote de SP Não abaixa a cabeça, caralho Olha no olho Você pagou de moleque Mostrou que é piolho Ele é assim Ele chama e depois some Você me desafiou E pagou de bunda mole Não olha no meu olho Agora essa membrada Volta de cabeça Bem baixa Pra sua casa Vem Vem E mais em 3 2 1 E mais Calma Calma Que eu faço com a alma E você vai perder E na calma Tá com muita gritaria E eu não ouvi a sua gritaria da alma Você falou que você faz o strike Só que você pausa, mano E é pra selfie Mas é porque eu não ligo pro hype Minha quebrada tá gritando help Eu tô pelo meus irmão E os meus irmãos estão por mim Você trombou Elefante da ocasião Vou te pisar igualzinho marfim Você não vai me domar Tô pelo interior Nunca te foi inferior Tik Tok E o caralho é uma bloca Que atira Eu não ligo pra coel Faço nega Desce a fita Sabe por quê? Mas eu já sei Eu não ligo pra cor É Você já escutou? KLJ Preto branco Que calo ridículo E eu estanque a cara Até porque você não tem o título Vai jogar na minha cara Que você foi na minha cidade É uma pura mediocridade Até porque eu vim na sua casa Te mostrar que eu tenho a vontade Eu te dei 250 reais Pra ser rima na minha casa Eu tô vindo aqui Assuntos não é mais Tô fazendo e de graça Barulho pra um só e com vontade Não gostou Palminha Preciso que todos votem Todos votem Barulho pra quem gostou Das imagens de Kroi Tão culpado Diferentemente o barulho Para as imagens de Marinho Ok É isso mesmo Kroi Para a próxima fase Barulho do barulho Para o Marinho A gente vê diretamente Que eu queria A primeira vez Na palestra É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo